Todo dia pela manhã eu tomo novo esbo Só porque todo dia tem uma mina diferente E a senhora para de brincar com o coração dos outros Meu apetite é mais pra frente, minha avó não entende Elas não querem meu coração furar lupa no bolso E a maioria que eu mastigo é profissional Tira as piranha do asfalto, o tubarão tá solto Se arriscar dela for meu bolso, o pagamento é pau Vinte capa, revoar é troco Nós que deixa essas puta no cio Ali Baba e os ladrão milionário Bebê, tá com a tropa do arrancadio Ela quer kit da Pandora, meu cartão Black chora E o sorriso de leite é cortesia nossa Quer peito, quer bunda, barriga lipada Te dou um carro pra você furgar Se bronzear e bora, bora Só jogador na cara Usando bem a J para ir Dubai Ela te chama de vida Sentando por cima Uma vida cara, cê patrocina Viver e se diverte é tão modelete, quer ter vida cara Releira sempre pra frente, frozen e parece puta da Kiara Cartão Black paga, canta mais que Fifu sabia Tu quer guti ou balanciaga, cê pode escolher que o Tio Filho é manga Louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chucro, mó chabão Mas cê tá com nós, melhor segura a emoção Ei, louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça, nem se mata em tubarão Um pouco chucro, mó chabão Mas cê tá com nós, melhor segura a emoção É o Codinho Então pega a visão